Oi, oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Estou de volta com mais uma história completa pra vocês. Continuando com mais um casal da novela O Outro Lado do Paraíso. O casal dessa história é Laura e Rafael. Espero muito que vocês gostem, se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo. Também espero que vocês se divirtam assistindo. Um grande beijo e uma boa história para todos. Você está sozinha? A gente se conhece? Eu sou médico, Rafael. Você não vai apertar a minha mão. Prazer, Laura. Está tudo bem, Laura? Está. Está tudo bem. Eu vim te chamar pra dançar. Vamos. Vamos? Vamos. Seu pai é bem sério, né? Não, é meu quadrasto. Mas o que a gente está falando? Vamos dançar. Vamos. Vamos. Laura, filha, você recebeu flores e um cartão. Tá. Bota no vaso. Laura, foi bom conhecer você. Beijos, Rafael, o médico. Colocou o celular dele aqui no cartão. Não estou nem aí. Liga, filha. Liga, agradece. Ele vai te convidar pra sair. Eu não vou ligar. Então eu vou ligar. Não, você não vai mexer no meu celular. Eu vou ligar, eu vou ligar. Eu não vou falar. Fala, senão eu falo. Depois de Lorena insistir, insistir, Laura acaba falando com o Rafael e os dois marcam o primeiro encontro. E que bom que a mãe insistiu, né, gente? Você é tímida, né? Não, eu não sou tímida. Eu sou mais quieta. Eu gosto de ficar estudando. Então você é nerd. A galera da escola me chamava assim. Cadê? É, mas agora eu vou precisar vestibular. O que você vai fazer? Ou psicologia ou biologia. Eu tô na dúvida um pouco. E aí depois desse papo nada romântico, Laura pede para a Rafael levá-la pra casa. E não sei se foi intencional, mas ela bebendo esse negócio aí, gente, parece que tá seduzindo, né? Eu queria ver você de novo. Eu acho que não vai rolar isso que você quer. O que que eu quero? Ficar comigo. Nossa, você é bem direta, né? Sou. Eu sei que você tá em dúvida entre psicologia e biologia. Se você quiser... Rafael convida a Laura para conhecer o laboratório onde ele trabalha. E ela topa de cara sem nem pensar. Ponto pro Rafael, né, gente? Tchau. Tchau. Você vai mesmo me mostrar o laboratório de análise, né? Vou agora. Tô liberado? Só precisamos botar a máscara. Olá, tudo bem? Olá. Como vai? Você quer que eu faça? Não precisa, não precisa. Acho que eu ajeito aqui pra você. Você quer olhar o meu piscopio? Quero. Nosso corpo é muito incrível. É. É o universo. É. Laura agradece a Rafael por ter lhe apresentado o laboratório. E ele aproveita pra convidar pra um jantar como forma de agradecimento. O menino é esperto, né? Você não pensava ter me trazido num restaurante tão chique. Eu queria te impressionar. Você já me impressionou. Da melhor forma. Então. Então o quê? Então dá uma chance aí, vai. Chance? Tô falando de ficar só por ficar. Quer dizer que você acabou de me conhecer e já pensa em casar. É um modo de dizer? Tô de boa. Tem que cair um raio em cima de você pra se apaixonar? Não. Gosto de você. Você gosta? Gosto. Ela diz que gosta dele e em seguida pede pra trocar de assunto. Rafael então diz que tudo bem, né? E que eles podem sim ser só amigos. Amigos? Saúde. Saúde. Amigos? Vem cá. Ele não falou nada assim de namoro, de casamento. Ai mãe, Rafael tem esse tipo de papo. Ó, faz o seguinte. Se você gosta dele, assim, mesmo que seja como amigo, faz uma tentativa. Tentativa? É. Dá uma chance pra ele. O Vinícius já chega se metendo na conversa e Laura fica louco nervosa. E o que é que tem, seu namorado? Você é contra? Contra? Claro que não. Só quero que você fique bem, só isso. Você é tímida, né? Eu sou mais quieta. Não gosto de ficar estudando. Meu corpo é muito incrível. É o universo. Rafael? Ô, Laura? Tá tudo bem? Você quer marcar outro jantar? Quero muito. Laura diz ser a vez dela encher Rafael de pergunta. E a primeira pergunta é por que de ele estar sozinho, já que ela nunca viu ele com ninguém. Sou um tipo, sou um pouco, sou um pouco fora de moda, sabe? Não. Que tipo que é esse? É um tipo que se apaixona. Olha, Rafael, eu não quero estragar nenhuma ideia sua, nenhuma expectativa. Você é um cara muito legal. É? É. É que eu acho que você merece alguém melhor que eu, entende? Mas você mexeu comigo, entende isso? Você acha que se a gente tiver mais calma, mais paciência... De repente, sim. De repente, sim. Laura diz que cada vez mais está gostando de Rafael, mas que ainda tem medo de namorar. Mas que se um dia namorar, gostaria que fosse um cara assim como ele. Tá bem, quem não gostaria, né? Mas é um fofo. Tenho medo. Do que exatamente? Do que eu sinto. Da forma que eu sinto. Rafael, você sempre quer tudo tão depressa assim. Não, não. Vamos com calma, então. Vamos. Isso é um sim? Isso é quase um sim? É um sim completo? Não, não. Não. Ainda não é nem um sim, nem um não. Tá bom. Calma. Uhum. Tchau. Laura comemorou a noite de Ano Novo junto com o Rafael e disse que nunca fez algo do tipo, mas que adorou a noite. Rafael, então, responde. Ah, não. Laura, você não pode ficar assim, feito bicho na toca. Eu sei que não, mas é meu jeito. Ah, eu adoro. Eu gosto do seu jeito. Você gosta? Gosto. Por que você gosta? Ah, gostar? Não tem como explicar gostar. Você é uma mulher mais encantadora. que eu conheço. Eu queria saber se você acha que dá pra seguir. Rafael, escuta que eu gosto muito da tua companhia, só que ainda me dá um pouco de medo. Não. Se você quiser, eu posso ser o cara mais gentil do mundo. Amor, comigo. O que você acha? Acho que eu quero um abraço. É uma louça, sim. Feliz Ano Novo. Nossa, feliz Ano Novo. Laura conta para sua mãe toda empolgada, né? Que beijou o Rafael. Sua mãe vibra com a notícia. Laura também diz estar namorando com o rapaz e Vinícius acabou ouvindo a conversa da garota com a mãe e logo diz. Eu não quero que você fique fora até tarde como hoje, Laura. Vinícius, para. Para, eu tenho idade pra sair. E você não manda em mim. Filha, não fala assim com ele. Eu fico triste, poxa. E aí chegou o dia do Rafael e até a casa de Laura, né, gente? Para conhecer a família formalmente. A minha mãe adora cozinhar. Já eu sou ruim até com omelete. Eu também. Mas eu aprendo se for preciso, viu? Eu tenho bastante livro de receita. Tenho a internet também, né? Gente, vamos lá. Experimenta. Obrigado. Hum, estamos muito gostosos. Para falar a verdade, Rafael, quando você apareceu, foi uma bênção. Mãe! Opa! Não, eu não tinha namorado porque eu não queria. É, preciso dizer que a sua filha, ela é bem difícil. Melhor assim. Vinícius disse que não acha certo Laura namorar nesse momento da vida dela, já que ela está fazendo faculdade e namorar pode atrapalhar os estudos. Aham, sei. Rafael convida a Laura para sair de casa e ir morar com ele, e que também entende que ela é muito apegada à mãe dela e tudo mais, e então Laura responde para ele. Sai de casa agora não rola. Já para mim, tudo bem casar. O quê? Se for para a gente ficar juntos, de casa, vamos casar. Eu sei que eu sou o bicho do mato. Só um pouquinho, sim. Um pouco. Mas eu também gosto de romantismo. Quando você for pedir, faz como tem que fazer. Laura, você aceita casar com mim? Ela está todo mundo olhando. Vamos casar, vai te fazer muito feliz. Vamos. Você aceita? Eu quero casar com você. Tchau. Gente, ela topou, topou, vamos casar. É muita, muita alegria. A mãe de Laura disse para Vinícius que Rafael e Laura marcaram a data do casamento. Parece que você não gostou. Ô Laura, você sabe que eu acho bem cedo para uma união sua e do Rafael. Vocês me dão licença. Desculpa, desculpa, Rafael. Cara, esse teu padrasto, hein? É. Eu só quero casar com você. É, a gente vai conseguir casar. Se ele gosta ou se ele não gosta, o problema é dele, tá? Eu amo você. Acho que o amor é mais forte que tudo. Também é. Laura faz a prova do vestido e sua mãe fica encantada e feliz. Mas Laura diz que aquele vestido é muito caro e que elas podem alugar um vestido, enfim. Filha, eu quero que você se case assim. Com uma princesa, não é? Não, mãe, eu não quero que o Vinícius pague meu vestido. Eu pago. Eu pago com as minhas economias, tá? Por favor, filha. Por favor, deixa. Deixa eu escolher o seu vestido, deixa. É, esse aqui é o modelo que você gosta. É. Todo cravejado de falsos brilhantes. Isso. Eu vou parecer uma árvore de Natal, mãe. Ai, a árvore de Natal mais linda do mundo. Tá. Eu aceito ser a árvore de Natal por um dia. Que bom, que bom. Esse vai ser o vestido do meu casamento. Laura e Rafael convida Clara e Renato para serem seus padrinhos de casamento. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês como padrinho e madrinha. De verdade. A lista de presentes, onde é que eu encontro? Como a gente vai morar na casa da minha mãe e a casa já está toda amobiliada, a gente pensou em pedir uma doação para uma casa de apoio a idosos, né? Olha só, que legal, Laura. Muito. Que bom. Tá anexado no cartãozinho, só você olhar atrás. Eu vejo. Vai ser um prazer ajudar. Tchau. Obrigada, Laura. Obrigada. Até já. Até já. E aí, na hora do beijo, a Laura para de beijar o Rafael e diz que precisa entrar mais cedo para casa. Posso fazer uma pergunta? Faz. Tem alguma coisa sobre você que você quer me contar? Não, não. Não tem nada que eu queira te contar. É, porque às vezes eu vou te dar um beijo assim, sabe? Um beijão. E aí você foge. É, deve ser porque nunca namorei direito. É, a gente resolveu logo casar, né? É. Mas quando a gente casar, eu acho que vai tudo entrar no eixo. É. É, eu garanto. Tá bom. Te prometo, tá? Eu vou entrar. Tchau. Tchau. Tudo bem? Rafael se abre com seu amigo Renato e conversa sobre como Laura age quando eles estão sozinhos. Ela é... Quer ver, gente? Você não pode olhar isso. Só que a questão não é assim, mas é porque ela foge. Parece que ela tem medo. Medo. Medo de sexo. Clara vai conversar com Laura e diz que parece que ela não está muito feliz com o casamento. Não, eu estou feliz. É que, na verdade, eu nunca fiquei com ninguém. Eu estou com muito medo, Clara. Eu tenho certeza que o Rafael, ele vai ser muito gentil com você. Muito educado, carinhoso. É, eu gosto dele. Mas, às vezes, eu acho que... O quê? Que eu não queria me casar. Ai, Laura. Pelo amor de Deus. Você precisa pensar bem. Você está às vésperas do casamento já. Eu sei, eu sei. Laura diz para a Clara que não está acostumada com tudo isso. Abraço, beijo e que o Rafael quer sempre estar fazendo isso e blá, blá, blá. Quando ele me beija, me dá uma sensação ruim. Ruim? É. Como é que vai ser depois do casamento? A gente vai morar junto, a gente vai dividir a mesma cama. Eu sei que muita menina da minha idade sonha com esse momento. Mas eu não, eu tenho medo, Clara. Eu acho que esse seu medo é só uma fase. Vai passar. Vai passar quando você estiver sozinha. Ai, vai ser a minha maior esperança. E tem que passar, Clara. Tem que passar. Eu quero ser feliz com o Rafael. Vai ser. Vai ser feliz. Obrigada. A mãe de Laura diz que ela é uma noiva tão esquisita. Laura perguntou por quê e ela diz que no lugar estaria dando pulos de alegria. Ah, mas eu não vejo razão para isso não, mãe. Como não? Você vai casar, meu amor. Sua vida vai mudar completamente. Sim. Vai. Mas eu estou tranquila. Eu estou tranquila. O Rafael me ama, mãe. Amo? Amo. Filha, me diz uma coisa. Você e o Rafael já... Não, ainda não. A gente vai casar, né? É. A Clara deu essa viagem maravilhosa. E eu prefiro que a nossa primeira noite seja nesse hotel incrível. Hum. Mais romântico, né? Ai, filha. Hum, minha filhota falando em romantismo. Que linda. Sabe que eu amo você. Amo o seu olhar. Vejo que tem tanto amor aí. Seu sorriso. Tem uma covinha aqui do lado, ó. Eu adoro ouvir você falando assim. É. Acho lindo. O jeito que você me enxerga. É. Porque eu sou o cara mais feliz do mundo. Não, beijo. Você não quer o meu beijo? Não, não é isso. O que é, então? Desculpa. É que eu ainda não estou muito acostumada. Rafael pede para a Laura deixar a Timidaze de lado e começarem a construir a história deles. E ela diz que irá tentar. Abra. Camisola da primeira noite. Mãe, não precisava. Claro que precisava. Você disse que queria uma noite romântica. Um hotel de luxo. Filha, a primeira noite é muito importante. Especial. O que que foi? Eu não quero mais casar. Calma. Senta aqui, ó. Bem, respira um pouquinho. Você não ama o Rafael? Amo. Amo. Eu não tenho nada com ele. Eu amo ele. Amo. Ele é gentil. Ele é carinhoso comigo. Então, qual é o problema? Eu tenho medo. Eu tenho medo da intimidade de um homem e de uma mulher. Laura. É normal sentir medo. Toda garota tem medo antes da primeira vez. É normal sentir medo. O que não é normal é você desistir de um casamento por conta desse medo. Se você me dissesse que não ama o Rafael, aí sim. Eu amo. Você tem todo o meu apoio. Você pode se esconder aqui na minha casa. Eu amo. Eu amo ele. Então, abre seu coração pra ele. Conta. Conta do seu medo. Fala com ele. Depois dessa conversa com Clara, Laura liga para Rafael e ir até a casa de Clara para lhe buscar. Eu tava esse tempo todo tentando te falar uma coisa. Fala. Eu tava decidida a desistir do casamento. Você tem dúvida? Você me ama? Não, não, não. Não tenho. Não? Que bom receber um abraço do senhor. Preciso saber o que tá acontecendo. Me fala. Eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo da intimidade de um homem com uma mulher. A minha mãe, ela... Ela disse que já devia ter rolado alguma coisa entre a gente. É, mas, Laura, cada um é cada um. Eu respeito o seu medo. Tá? Laura pergunta se Rafael também tinha medo quando foi a primeira vez dele. E ele diz que sim, né? Que morria de medo. O fim em mim. Tira. Tira suas ideias. Vês. Fim em mim. Pode ser? Sério, obrigada. Você é tão incrível. Obrigada. Você abriu comigo. Você é tão incrível. Também. Te amo. Te amo. O que foi? Filha, você podia ser uma noiva, assim, um pouquinho mais animada, né? É, talvez ela nem queira se casar, né, Lorena? Como é que eu não quero, Vinícius? Eu vou casar. Viu? Filha, o Rafael deixou as malas dele aí. Ótimo. E você também precisa fazer a sua. Lorena pede para Vinícius ajudar Laura a levar as malas para cima. Coitada. Ô, Laura, você tem certeza que quer casar? Agora tenho. Eu vou... Eu vou... Ridículo. Eu estar vestido de pinguim para levar até o altar uma noiva que nem tem certeza se quer casar. Se você for, vamos ficar quieto. O casamento é meu e eu tô muito feliz. Eu só vou dizer uma coisa, a última. Eu duvido que seja feliz. Minha gente, pensa numa noiva linda. Rafael, você aceita a Laura como sua legítima esposa? Eu aceito sim. Laura, você aceita a Rafael como seu legítimo esposo? Aceita. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar. Pode beijar. Laura. Seja muito feliz. Obrigada. 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 Laura e Rafael agradecem Clara pela lua de mel e os dois seguem para aproveitar. Que linda. Olha, deixaram champanhe aqui para a gente. Uau. Até bombom te deixaram, ó. Tem um cartão aqui. Foi a Clara que mandou deixar. Ai, gente, a Clara é muito amorosa. É demais. Eu vou tomar um banho. Boa, eu também vou. É? A gente toma junto? Junto? É. Eu ainda não me sinto confortável. Claro. Você quer tomar primeiro? Quero. Obrigada. Laura. Oi. Te amo. Eu ainda não me sinto confortável. Não consegue se sentir bem, né? E Rafael super entende. Afinal, ele é um baita de um cavaleiro, né, gente? Café da manhã delicioso para o meu amor. O que foi? Eu preciso te falar uma coisa. Fala. Para mim não foi legal. É. Você sabe por quê que não foi legal? Doeu. Tentei ser tão delicado. É, mas eu não sei o que aconteceu. Eu estava tensa. Fiquei apavorada. Apavorada? Eu não comei. Eu... Mas eu sei que você foi super gentil. Você me desculpa. Não tenho o que te desculpar. Não, por favor, me desculpa. Não tenho o que te desculpar. Eu amo tanto você. Laura pede para esquecer a noite e aproveitar para curtir, já que é o primeiro dia de casamento dos dois. Foi bom para hoje, né? Foi. Nossa, a água tem uma delícia. Tão bonita. Vitada da Laura ganhou um presente surpresa. E que surpresa. O que foi, amor? 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 Laura, calma. O que está acontecendo? Calma. Calma. Tá, mas calma. Não respira. Eu não suporto ver tartaruga. Eu não suporto. Me dá uma sensação horrível. Quem sabe desse teu medo, Laura? Lá em casa, todo mundo. Na escola também. O que foi uma brincadeira de muito mau gosto. Você sabe de onde vem esse teu medo, esse teu pavor? Não sei. Tá bom. Tudo bem. Vem cá. Laura tem um trauma, gente, que está bloqueado. E por isso ela não sabe o porquê do medo. Mas no decorrer do vídeo vai ser descoberto e não é nada bom, viu? Vamos dormir? Vamos sim. Vamos. Rafa. Oi. É que eu fiquei um pouco com dor de cabeça hoje. Dor de cabeça? É por causa do presente com a... Tartaruga. Você quer que eu pegue um remédio para você? Não, não. Eu só quero ficar relaxada, quietinha aqui. Mas hoje eu não vou conseguir. Não? Imagina que eu estou bem. Não. Estou bem. Boa noite. Você também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Laura e Rafael voltam da lua de mel e Lorena pergunta como foi. Claro que eles digam que foi tudo bem, né? Ai, que lindo. Eu acredito. Como assim? O que você quis dizer com isso? O que eu quis dizer? Estava no Rio de Janeiro. Cidade linda. Você gostou, Laura? Eu adorei o Rio. Mas eu estou com um pouco de dor de cabeça ainda. Eu acho melhor eu subir. Sim. Vou levar as malas, tá? Licença, gente. Tá bom. Acho que a gente precisa conversar. Você mal falou comigo desde que a gente acordou. Não. Não foi nada. É pressa. Não, Laura, vai. O que está rolando agora? Você sabe que eu não consigo mentir para você. Essa noite você não... Pode falar que a gente fez amor. Foi ruim de novo? Amor é uma palavra tão bonita na sua boca. Mas eu senti dor. Eu senti muita dor. Eu fiquei completamente incomodada. Mais do que isso. Mais do que isso. Laura diz para Rafael que ficou em pânico. Levando a não aceitar nem mais sequer um abraço do Rafael. Clara, você lembra que eu quase desisti do casamento? Lembro. Nas vésperas. Eu devia ter desistido. Desistido? Eu não consigo, Clara. Eu não consigo. Você não me falou que o Rafa é um homem carinhoso? Incrível. Super, super carinhoso. Ele faz tudo o que ele pode, Clara, mas... Mas... Desde a primeira noite tem sido horrível para mim. Oh, meu Deus, Laura. Ele te forçou a fazer alguma coisa que você não queria? Não, não. Não, o Rafael é incapaz disso. Eu tentei deixar tudo acontecer. Mas doeu. Você sabe que aí dentro, na sua memória, deve ter alguma coisa que você quer esquecer. Alguma coisa que provocou dor, medo e que você esqueceu. Porque só a lembrança do fato já é forte demais para você. Desculpa, mas eu não estou entendendo onde sei. Clara diz para a Laura que conhece alguém que pode lhe ajudar. E até pode usar uma hipnose para tentar lembrar o que aconteceu de tão grave no passado para a Laura ter bloqueado. Eu amo o Rafael. Hoje eu vou tentar relaxar e deixar tudo acontecer. Eu não quero alguém pesquisando a minha cabeça. Nunca. Obrigada. Sai da minha cama! Desculpa. O que eu fiz? Fui bruto com você? Não. Você não foi bruto. Eu não consigo. Faz o que é melhor para a gente. Vamos separar. Separar? Você é uma pessoa tão maravilhosa. Você vai conseguir encontrar alguém? Eu não quero outra pessoa, né? Nem penso nisso. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho pavor. Quando você me toca, tem alguma coisa errada. Eu não sou como as outras mulheres, Rafael. Tudo bem, hein? É insuportável para mim. Eu não sei o que quer você... Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que quer dizer. Quando você me toca, me dá pavor. Quando você me abraça, eu tenho horror. Quando você me abraça, eu devia me sentir protegida, mas eu tenho horror. Laura implora para Rafael aceitar a separação e ele diz que não vai separar de forma alguma. Diz, Rafael. Eu aceito. A separação. Ficar com você sem intimidade. Não vou... não pode. Eu acho que amor não são só dois corpos se encontrando. Amor é cumplicidade. Amor é parceria. Se eu sofresse algum acidente, não pudesse mais. Você ia me abandonar? Não. Claro que não. Então eu não vou abandonar você. A gente continua junto. Porque eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Vem cá, vem. Vem, você tá cansado. Vem. Vem. Rafael diz que irá permanecer do lado de Laura e que não vai fazer nada que ela não queira. Você passou um medo incrível que eu conheço. Eu não quero me separar de você, mulher. Nunca. Tenho. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tá. Vocês brigaram ontem à noite? Não. Porque a gente ouviu vocês falando mais alto. A gente tava conversando. Eu não casei, não era assim, não. Não queria saber de bate-papo, não. Você não tá com cara de que tá feliz, não, Laura. Engraçado. Eu vejo ela feliz, sim. Eu tô muito feliz. Bom dia. Rafael se abre com o Renato sobre o casamento e diz que não vai rolar sexo. Ela simplesmente não suporta nenhuma intimidade. E que é um problema físico? Não. Vai além disso. Ela fica com o corpo tenso, ela fica aterrorizada. É uma coisa muito delicada, sabe? Ela realmente não suporta. O que você pensa que é disso? O sexo. A questão é se você vai conseguir ficar sem. Irmão, eu amo ser mulher. Então eu vou esperar o tempo que ela precisar. Eu não vou forçar a situação. Posso fazer isso com você. Não é justo. A mãe já conversou disso. Tá tudo certo. Eu aceito. Eu não tô conseguindo aceitar, sou eu. Eu não posso fazer isso com você. É muito errada. Laura volta a conversar com Clara e pede ajuda, já que antes Clara comentou que conhecia alguém que poderia ajudá-la a lembrar do que houve antes. Quando o meu marido me toca, eu fico apavorada. E aí, como se sente? O Rafael é o homem mais generoso que eu conheço. Ele entendeu. Eu pedi a separação. Eu propus isso pra ele, mas ele não quis. Ele disse que prefere me esperar. Mas, sendo muito sincera, eu não sei quando essa sensação que eu tenho vai passar. Então, seu objetivo aqui é se libertar disso. Vamos focar nisso. Seu padrasto. É a segunda vez que você se refere a ele. Eu não gosto dele. Eu acho que é isso que importa. Quando ele tá em casa, ele fica pedindo coisa. A psicóloga passa uma lição para a Laura. Para que quando o Vinicius pedir alguma coisa, a Laura dizer não e ver o que acontece. Você importa de pegar um suco pra mim? Você não tem perna? Como é que é? Amor, explica pra ele. Ele pode sim me pegar um suco sozinho. Ela não vai fazer nada que seja contra a vontade dela. Você vai obrigar? Acho que a gente precisa conversar, né, amor? Vamos? Vamos. Vamos subir? Você viu como ele ficou nervoso? Bom, vamos sair dessa casa. Senão era uma tarefa. Como assim uma tarefa, amor? Eu conheci a Adriana, a irmã da Clara. Ela pediu pra eu mudar a minha postura com o Vinicius. Que bom que você tá olhando pra isso. Dou toda a força. Acho que é pra entender o limite, né? Ele precisa de limite? Precisa. Mas tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Vamos subir, Laura? Clara, você se importa de esperar? Não, de forma alguma. Na segunda sessão, a Adriana começa a trabalhar com Laura a parte da hipnose. Você está mais forte agora. Você tem força pra enfrentar os seus medos. E você caminha com passos fortes em direção à porta. O que agora você tem coragem é você ver. É um tanquinho de tartaruguinhos. Então, você ouve passos. Ele! Ele! Vai voltando. Vai voltando. Vai voltando. Laura. Ela fez uma experiência de regressão. Ela reviveu a dor. Foi ele. Eu era só uma menina. Ele quem? Foi o Vinicius. Laura fica apavorada quando volta ao passado e lembra de tudo que aconteceu. A porta abriu e veio uma avalanche. Uma avalanche de memória. Uma avalanche. Não foi uma vez só. Foram muitas, muitas, muitas vezes. O meu amor. Ele falava que ia me matar se eu contasse. Eu tinha medo. Eu sou com medo ainda. Rafael diz que Laura não voltará mais a morar com a mãe e o padastro. Para padrasto. Vamos fazer alguma coisa? Ande ela se ar, por favor. Agora. Vamos. Preciso falar para minha mãe também. Minha mãe, ela tem que saber a verdade sobre o homem que ela casou. Oi, filha. Que bom que você chegou. Nossa, quanta gente. É uma comitiva. Entra, por favor. Eu vou contar tudo o que você fez comigo. Tudo o que eu fiz? O quê? Eu era só uma menina. Eu era só uma menina. Você me agarrou enquanto eu brincava com as tartarugas. O que você está dizendo, filha? Ele é um pedófilo. Meu marido é um pedófilo? Eu recuperei as minhas memórias, mãe. Você ficou louca, Laura? É isso? Eu via dizendo que eu não gostava de você. O que está nisso? Eu tentava buscar objetivos nacionais para poder falar que eu não gostava de você. Palavras que expressassem o que eu sentia. Eu não sou esse monstro. Você sabe, Laura? Eu não sou esse monstro. Eu não sou. Eu não sou. O ótimo homem, o ótimo marido e blá, blá, blá. Você é louca? Por que você está fazendo isso, filha? Eu vou ficar mais um segundo aqui. Sai, sai daqui. E você casou com ela por quê? Não, não. Não precisa pegar tudo. Depois eu vejo. Vamos logo. Vamos. Filha. Vai, vai embora. Vai embora mesmo. O meu casamento tem problema porque eu ainda sinto esse medo. Você acha que você vai continuar impune? Eu vou te denunciar, Vinícius. Aquela menina que tinha medo de você cresceu. E agora eu tenho coragem. E você vai pagar por tudo o que você me fez. Bora. Vamos. Vamos. Tá lindo aqui. Você curtiu? Aí você vai se ajeitando aqui devagarzinho. Tá. Como é que você está se sentindo? Estou muito mexida ainda por dentro. Laura pede Rafael para dormir sozinha porque precisa se ajeitar com ela mesmo e que tudo está demais para ela. Denúncia grave? Tinha oito anos, mais ou menos. Eu me machucada. Eu me bati muito ali. É. Realmente a denúncia é muito grave. Pode levar esse caso adiante, Bruno. Isso é mentira. Mentira. Esquece essa denúncia. Como é que é? A Laura está descontrolada. Olha para ela. Ela só vai falar. Você é um absurdo. Bruno, eu não estou mentindo. Bruno, pelo amor de Deus. Isso é um complô. A vítima. Você não pode aceitar essa denúncia. É a vítima agora. Vinícius, a denúncia é muito grave. Eu sei. Quem está se sentindo injustiçada sou eu. Por você. Por mim. Você sabia? Fiz de ficar do meu lado. Da sua filha. Você fica do lado dele. A gente não tem mais nada para conversar. E Lorena foi até Laura pedir para que ela tire a denúncia contra Vinícius. Que cara de pau. Como é que você conseguiu subir aqui? Eu sou delegado. Esqueceu? Vai embora. Eu só quero conversar. Eu não acredito em você. Eu vim na paz. Eu não vou brigar. Eu vim. Eu vim implorar. Laura, retira a denúncia. Por favor. Eu nunca vou fazer isso. Você foi contra o meu casamento. Fui porque eu não gosto do Rafael. Ele nunca foi marido para você. Quem tem que saber disso sou eu, não é você? Eu quero o melhor. Eu nunca quis te fazer mal, Laura. A gente pode esquecer. A gente esquece. Só retira a denúncia. Por favor, retira. Eu não vou retirar nada. O que está acontecendo aqui? Só vim falar com ela. Só isso. Só vim. Falar da possibilidade de retirar a denúncia. Loco, cara. Boa. Calma. Calma. Rafael pede para que Vinícius se retire de sua casa. E Laura deixa claro que irá até o fim com a denúncia e o rumo que as coisas irão tomar. Meritíssimo, eu passo a palavra ao assistente de acusação. Senhora Laura Ribeiro. Por favor. Como foi que isso aconteceu? Minha mãe saía para trabalhar. Eu ficava sozinha em casa. A gente tinha uma empregada, mas ela não era exatamente uma babá. Eu lembro que eu ficava brincando no jardim. Ele era lindo. Dividiu comigo os problemas dela, que não eram poucos. Ela tinha uma extrema dificuldade de ser tocada por mim, como eu nunca vi com nenhuma outra mulher. E o fato é que o padrasto sempre teve uma relação muito estranha com ela e comigo, porque ele nunca aceitou o nosso casamento. A senhora poderia identificar esse homem de quem fala aqui nessa audiência? Ele está aqui na minha frente. Eu sei porque minha filha fez uma foto com o celular dela, assim que ele visse. Uma foto? Excelência. A senhora trabalhou na casa de dona Lorena e senhor Vinícius Castro? A velhinha conta tudo o que acontecia lá com a Laura, conta inclusive que sabia o que Vinícius fazia com a enteada, mas não falava nada por medo de perder o emprego, já que ela dependia dele para se sustentar. Um dia eu vi, sabe? Eu vi, eu vi da janela, eu vi que ele fez mal para ela. Eu sabia que aqueles arranhões, eu dava banho nela, mas eu sabia. Eu sabia o que era aquilo, mas eu tinha medo, eu tinha medo de perder o emprego, eu precisava comer, não sabe? Alguma vez a senhora suspeitou? Não, nunca suspeitei. Quando a minha filha, a Laura, acusou o meu marido, que eu sempre amei, eu achei que ela estava ficando louca, desequilibrada. Eu achei, eu achei que eu tinha a família perfeita, entende? Vocês que estão me ouvindo, o perigo pode estar bem próximo, pode estar do seu lado. Eu casei, mas não o interesse em você, Lorena. Eu casei por sua filha. Eu vou te matar, seu maldito! Monstro, monstro, engraçado! Por favor, senhores, por favor, já vou... Sem mais. Se mexe, senhores, se mexe! Nada do que eu dissesse era mais expressivo do que o próprio réu disse contra si mesmo. Eu peço justiça, Excelência. Em virtude do crime atribuído ao réu, e mediante os depoimentos de confissão apresentados neste tribunal, eu condeno Vinícius Castro. Como pena, perde em definitivo seu cargo de delegado e o exercício de suas funções, assim como o recebimento de salário. Ficará também confinado em regime fechado, em presídio sob a tutela do Estado. Rafael diz que admira muito Laura por ter dado esse passo tão importante, e Laura o agradece por ele ser tão paciente. E pensa numa pessoa maravilhosa, né, gente? O Rafael. Não vou economizar palavras. Eu sei que nada pode apagar o que aconteceu. Tudo o que você passou, minha filha, eu não vi. Não sei se você vai conseguir me perdoar. Não, não, Laura. Eu não te culpo por isso. Dá um abraço. Ai, meu Deus. Olá, tudo bem? Entra. Com licença. Tudo bem? Tudo bem. Laura. Seu Aldo. Seu pai. Pai. Vi as notícias nos jornais. Eu não me conformo com o que aquele homem fez com você, filha. Desculpa, Aldo. É Aldo, né? Aldo, eu sou um representante. Sou Rafael. Rafael pedem para pararem de ficar remoendo o passado, até porque está tudo muito recente, e Laura ainda está muito sensível. Desculpa. Alô? É, Ana, ainda sou casada com ele, sim. Como? É, Rafael, o genro dela. Mataram o início da cadeia. Isso é horrível. Horrível? Infelizmente, essas coisas acontecem na cadeia, né? Você tem alguma coisa importante para falar? É particular? Particular, não. É que a gente não está conseguindo lidar com tanto sentimento, com tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. Eu imaginei que quando aquele homem fosse preso e condenado, eu fosse conseguir. Eu não queria, eu não desejava a morte dele. Eu sei. É, porque a Laura queria que ele fosse preso. Clara convida Laura e Rafael para conhecer a dona Mercedes. Você é um marido muito bom. Ufa! Tem, tem muito amor por ela. Tem. Tem. Muito. Eu nunca amei ninguém como eu amo essa mulher. Este casamento é para sempre. Então eu vou superar todos os meus problemas. Vai. Filha. Você merece ser feliz. Uau! Você sempre lê livro assim, toda gada? Não, estava te esperando. Que lindo. Gostou? Nossa, está linda. Que bom. A gente tem vontade de comprar uma vez, não tem problema, né? Não, nenhum. Vou lá, dormir no sofá. Laura pede desculpa por isso, mas ainda precisa de um pouco mais de tempo. Eu amo você. Te amo. Te amo. Te amo. Também. Você está diferente, sabia? É. Eu estou me sentindo mais leve. Muito mais leve. Cada vez com mais coragem e segurança de estar do teu lado. Eu sinto. De ser sua parceira. E eu acho que você está num processo tão bonito, sabe amor? Como é que está a terapia? Como está esse processo? Ah, está bem. Na verdade, está super bem. Eu estou aprendendo a lidar com tudo isso que já aconteceu. O que eu queria te dizer é que você é incrível, obrigada. Amor, eu amo você. Muito. Sim, mas... Sou teu parceiro. Fica tranquila. Rafael conseguiu uma licença, né, gente, do trabalho, para fazer uma lua de mel, já que a primeira foi um fracasso, né? Vamos. Vamos. Tô pronta já. Pronta. Cada vez com mais vontade de ficar perto de você. É. Te beijar. É. Te abraçar. É. Uhum. Então vamos. Vamos. Então sim. Tchau, maluco. Sabia que eu te amo. Você me ama? É, você que eu acho que não me ama tanto não. Eu te amo muito. Tchau, maluco. Tchau, maluco. Tchau, maluco. Tchau, tchau. É porque essa pousada aqui, os quartos não tem sofá, a não ser que você queira dormir na mesma cama que eu. É, eu acho o melhor dos quartos. Ué, você vai ficar mais à vontade. Tá. Bora. Ai, tá lindo aqui. Não é? Que lindo. Como? Não consigo dormir. Também não. Laura diz para Rafael que quer dormir com ele e que não sabe o que vai conseguir além disso, mas quer muito dormir agarrada com ele. Olha que passo, né? É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder soar. Tchau. 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 Laura diz para Rafael que o medo dela está cada vez menos. Tchau. 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 que vocês estão, você e o Rafa? Tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo melhor do que nunca. É tão bom ficar perto do Rafael, transar com ele. Que bom! Laura, senão que você superou o medo que você tinha. Sim. Que notícia maravilhosa. Melhor ainda! Rafael, estranha a Laura, está mimando ele dessa forma, já que ela quase nunca cozinha. Aliás, ela nem sabe. E ela conta uma baita novidade para ele. Eu tô grávida. Você tá grávida? Eu tô grávida. Não foi falta de tentativa? Não. Não? Não mesmo. Agora eu entendi porque você não tava querendo alugar a casa. É. A nossa família vai crescer. Te amo. Eu amo muito vocês. Muito vocês? Rafael não consegue, é o primeiro ultrassom de Laura, mas sabemos que se ele pudesse, ele iria assim, né, gente? Você sabe que ainda é cedo pra saber se é menino ou menino, né? Não sei, mas é porque eu tô ansioso. Olha aí, ó. Chegando o Uber, se eu pedir pra você. Tudo bem? É, sim. Você vai levar simplesmente só apenas os dois amores da minha vida. Ah, tá bem? Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Tchau, tchau. 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 Bom gente, e foi essa a história desses dois. Espero que vocês tenham gostado pois eu fiz com muito carinho, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e peço desculpa que a minha voz tá horrível que eu tô muito gripada, mas eu tinha que gravar. Enfim, um beijo e até o próximo vídeo.